Primeiro, porque agora parece-me que nesse momento atual político, as pessoas se sentem mais livres para dizer e para manifestar o seu racismo, tanto com palavras quanto com expressões e mais ainda. A gente tem visto, além do racismo estrutural, um racismo institucional. Por exemplo, no Grupo TESA a gente tem recebido muito as denúncias no trabalho. Como que essas manifestações do racismo estão acontecendo no meio do trabalho. E que às vezes são processos muito sutis, mas que marcam definitivamente a identidade e a personalidade daquele trabalhador que ele está.